A Cidade de Alepo E em seguida estão todos convidados para o Poctel. Gostaria de dar início, de convidar a todos os presentes para ouvir os hinos nacionais do Brasil e da Síria. Gostaria de dar início, de convidar a todos os presentes para o Poctel. Gostaria de dar início, de convidar a todos os presentes para o Poctel. A Cidade de Alepo 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 A Cidade de Alepo